Gael, de um ano e dez meses, pegou a virose no Cimei. A mãe tem medo que os outros filhos também apresentem sintomas. Na verdade, a gente está torcendo para que a bebê não pegue. Já a minha filha de seis anos, ela começou a dar febre ontem. Então agora eu estou em alerta com ela para ver se vai aparecer as manchinhas também. E isso fica todo mundo em casa? Todo mundo em casa, não estou levando ninguém para o colégio. Depois da febre, começaram a aparecer as feridinhas aqui na região da boca, dos bracinhos e das pernas do Gael. A virose é conhecida como mão-pé-boca, já que as feridas aparecem principalmente nessas regiões do corpo. Ela costuma se manifestar em crianças com até seis anos de idade e raramente em adultos. Eles pedem que fique em casa e tomar cuidado para a criança não desidratar, porque desidrata muito fácil, porque pode vomitar. No caso dele, tem diarreia e um vômito só. Seis casos já foram registrados em Goiânia. A Secretaria Municipal de Saúde está orientando a população sobre os sintomas, prevenção e controle. A síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral altamente contagiosa. A transmissão se dá através do contato com secreções respiratórias contendo o vírus, né? E também através da saliva, contato com superfícies e objetos contaminados, como brinquedos, né? Ela é mais frequente em crianças menores de seis anos, mas ela pode ocorrer também em adultos. A doença é benigna e ainda não existem relatos de casos que se agravaram. Vômito e diarreia também são sintomas que podem aparecer. As feridas podem ser internas, causando irritação na garganta e, por isso, aumenta a salivação. Para se prevenir, é preciso lavar as mãos com frequência e evitar contato. Tarefa difícil na casa da Helena. Eu sou uma mãe que fica sozinha o tempo inteiro em casa com as crianças e eu não tenho condições de deixar eles isolados. As escolas e semeis de Goiânia devem notificar os novos casos à Secretaria de Saúde do município. É importante que todas essas instituições notifiquem ao SEVS Goiânia quando houver surtos, para que seja feito pela Secretaria Municipal de Saúde um acompanhamento de todos os casos.